A abertura do terceiro encontro estadual de saúde foi feita por representantes da área pelo secretário de Estado de Saúde e o governador Anastasia. O evento está sendo realizado no Expo Minas, em Belo Horizonte. O objetivo é apresentar os programas que o governo de Minas executa na saúde aos novos gestores e técnicos de todos os municípios do estado. O encontro acontece a cada quatro anos por causa das mudanças das administrações municipais. Prefeitos ressaltaram a importância do evento para conhecer as iniciativas que estão disponíveis para a população. É muito importante para o gestor, no meu caso, que é o primeiro mandato, a gente interagir, conhecer os planos do governo, a questão do SUS. Então a gente tem que interagir, qualificar o corpo técnico, que eu trouxe todos aí, para que a gente possa dar uma saúde mais humanizada para o nosso povo. Nós precisamos de estar investindo muito na saúde. Nós estamos assumindo agora a prefeitura com o intuito de fazer a gestão para o ser humano. Todas as ações que levam benefício à tranquilidade, à segurança, à população de Brutzeiro e também no norte de Minas. Durante o evento foi lançado o Proosp 2013. O programa, que está completando 10 anos, investe na melhoria da estrutura e dos profissionais dos hospitais para que os pacientes se desloquem o mínimo possível para receber assistência médica. Já foram investidos cerca de um bilhão de reais. Atualmente, 140 instituições são beneficiadas. Este ano, o programa será executado com uma nova política. Nós queremos agora atingir praticamente os 500 hospitais, cerca de 500 hospitais que atendem pelo SUS em todo o estado. Vamos aumentar os valores do Proosp, que no ano passado foram cerca de 120, quase 130 milhões para mais de 700 milhões este ano. Vamos colocar sobre o guarda-chuva do Proosp diversas ações para nós termos, de fato, um Proosp mais estruturado e mais robusto ainda, permitindo que os hospitais do estado, especialmente do interior, tenham melhor qualidade. O que nós estamos fazendo exatamente é consolidar. E ao priorizar a política hospitalar e fazer essa consolidação, este ano nós vamos ter orçamentado já para a área hospitalar, que é agora o Proosp, conjunto de ações da área hospitalar, quase 750 milhões de reais, 735 milhões de reais. Então é um salto muito grande, isso fora a rede FEMI, que é uma fundação própria do estado, para a área hospitalar, mas só recursos orçamentários da Secretaria de Estado de Saúde e do Governo de Minas, para junto às regiões, junto aos municípios, fortalecer as estratégias da área hospitalar.